TELA INICIAL Fala meus amigos tudo bem? Espero que sim É o Lucas na voz Para mais um vídeo aqui para o canal E hoje Eu quero estar demonstrando Como Nós Podemos É Reduzir A vibração O feedback Por vibração no leitor de tela De Ixu É esse que eu estou utilizando agora E para começarmos Nós vamos Fazer o menu principal De cima para baixo e para a direita Menu principal Vai da esquerda A direita Menu principal Menu de granularidade Navegação em listas Ler toda a tela Assistente de voz Extensões Configurações do programa Configurações do programa Leitor de tela Gesso Vamos explorar até a configuração do feedback Leitor de tela G2 Zero Configurações gerais Configurações de FIED e Baki Vamos em configuração de Configurações de FIED e Baki De feedback Configurações de FIED e Baki Vai da esquerda à direita Navegar para botão Configurações de FIED e Baki FIED e Baki sonoro Volume do tema Temas de som FIED e Baki por intensidade da vibração Aqui Intensidade da vibração Dois toques Intensidade Intensidade da vibração Cancelado Intensidade fraco Não marcado Médio marcado O padrão vem em médio Fraco não marcado Vou no mais fraquinho Configurações de FIED e Baki Navegar para botão Configurações de FIED e Baki FIED e Baki por vibração Caixa de verificação marcado Leitor de tela Gesso Quer ver? Agora tá mais fraquinho Se marca assim no fortão Configurações de FIED e Baki Intensidade da vibração Na intensidade da vibração Intensidade muito forte no marcado Olha só o que aconteceu Configurações de FIED e Baki Navegar para botão Configurações de FIED e Baki Navegar para botão Leitor de tela Gesso Viu? Fica muito forte e não economiza bateria Configurações de FIED e Baki Configurações de FIED e Baki Vamos em configuração do feedback Configurações de FIED e Baki Navegar para botão Configurações de FIED FIED e Baki sonoro Volume do tema de som Temas de som FIED e Baki por vibração Intensidade Intensidade médio não marcado Fraco não marcado Intensidade fraco não marcado Configurações de FIED e Baki Leitor de tela Gesso Tela inicial Então basicamente é isso Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Até amanhã Que agora eu vou fazer vídeo só Pela manhã Em únicos horários Em únicos horários De 10 da manhã Tela Tela